Os cortes de cabelo masculino, ondulado e cacheado pra 2021, eita! Vocês pediram, então aqui está o vídeo. Bora se ligar nas principais tendências pra esse tipo de cabelo nesse ano. Fala time, é tudo certo com vocês? Muito prazer, eu sou o Coloral, fundador do Macho Moda e o seu consultor de estilo. Já me segue no meu Instagram por aqui, ó, arroba ColoralDecember e o Instagram do Macho Moda vai aparecer aqui em cima, agora. Arroba Blog Macho Moda, segue por lá também. Quais são as principais tendências em relação a cortes de cabelo masculino ondulado e cacheado pra esse ano, hein? Bora se ligar agora. Em primeiro lugar, eu trago Side Zero Hairstyle, mas que parada é essa Coloral? Como eu tinha já falado pros cortes de cabelo masculino no geral pra 2021, né? A lateral raspada bem baixa, sem efeito fade, sem efeito degradê, chega muito forte agora pra 2021 também. Bem na vibe pick blinders e tudo mais, tá ligado? Então o que a gente está muito acostumado, né, a ver crescendo muito nos últimos anos por aí, nos bons anos por aí, né, que é o degradê, o efeito fade. Agora dá um pouquinho de espaço também pra lateral zerada, a lateral inteira raspada. E aí no topo da cabeça fica a critério, fica a gosto de cada um. Se você curte cabelo mais curto, cabelo médio, cabelo longo, enfim, vocês encarariam essa vibe, time, da lateral raspada inteira? Que tal, hein? E que tal também deixar aquele like aqui embaixo no vídeo? Vai, deixa o like agora pro YouTube entender que você curte o conteúdo numa chamada e continuar indicando os vídeos pra você por aí. Porque em segundo lugar eu trago volume frontal, eita. Sim, essa ideia na parte frontal do cabelo aqui, ó, no topo do cabelo, né, ser mais volumosa do que essa parte do meio. Até com cachos mais destacados, mais volumosos, mais longos. Chega muito forte também pra 2021. Seria quase que um degradê no topo da cabeça, né, pegando aqui do meio pra parte frontal e aumentando, né, em direção à parte frontal, em questão de volume, em questão de comprimento, enfim, realmente os fios mais encorpados por aqui. É um estilo que agrada alguém por aí, Timer? Alguém já está investindo nesse volume mais ressaltado na parte frontal do cabelo? Comentem, quero saber a opinião de vocês agora sobre esses destaques. Porque em terceiro lugar eu trago mass waves, como eu também comentei, né, uma das tendências para os cortes masculinos pra 2021 no geral. O mass waves, ou seja, o cabelo um pouco ou muito mais longo, só que mais ao natural realmente. Com ondulações, cachos, tudo mais solto. Essa tendência ganha muito destaque agora pros cortes masculinos pra 2021. E esse estilo é até um pouco mais bagunçado, tá ligado? Valorizando um pouco mais esse visual, essa pegada, essa vibe rústica da parada. E não algo tão certinho ou tão alinhadinho assim, manja? Mas importante dizer, importante dizer, Timer, não é que é rústico, não é que é um pouco bagunçado por aí, que é um cabelo mal cuidado, ok? Olho aberto com isso. Algo bem cuidado sim, hidratado, sedoso, etc, etc, etc. E não aquele fio opaco, sem vida, todo ressecado. Manja? Quem por aí tá deixando o cabelo crescer, hein? Quem por aí curte, se identifica com essa vibe mass waves. Porque em quarto lugar eu trago o wide mohawk. E o que que é o wide mohawk colorau? O mohawk é essa vibe de moicano, né? Algo bem clássico até pros cabelos masculinos, a gente vê há muito tempo isso aí. Mais agressivo realmente, né? Até mais chamativo. Agora chega com o volume no topo da cabeça, nessa pegada wide, mais larga. E não tão fina assim, quanto a gente já estava acostumado com o moicano. E aí vai afinando aqui no mohawk, levemente pra região da nuca. Aí novamente, a gosto de cada um, tá ligado? A intenção realmente do moicano é ser mais larga por aqui. Mais marcado. Mas as laterais, por exemplo, elas podem ser totalmente raspadas. Elas podem ser num fade, num degradê mais baixo, num degradê médio, num degradê mais alto. Enfim, a gosto de cada um. O que vocês acham, time? Alguém por aí já aderiu ao wide mohawk? Comenta aqui também. E aproveita que você vai comentar, vai falar, ah, curti o wide mohawk, não curti. Achei legal, tô investindo, tô usando. Já se inscreve aqui no canal do Macha Moda também. Faz o pacote completo, tá ligado? Deixa o like pro YouTube entender que você curtiu esse conteúdo. E continuar te indicando os vídeos. Se inscreve e ativa as notificações do YouTube te notificar assim que sair vídeo novo. Fechado? Combinado? Em quinto lugar, como quinta tendência, como quinta principal tendência, principal destaque agora pra 2021, eu trago os detalhes coloridos no cabelo masculino. Sim, pros ondulados e pros cacheados também, por que não? Já faz algum tempo que a gente vê o cabelo colorido figurar sempre entre os destaques pra cada ano no visual masculino, no visual do homem. Pra 2021 não é diferente, mas uma vibe que ganha destaque, que ganha força agora, são apenas alguns detalhes coloridos, alguns detalhes mais destacados no corte. Pode ser uma mecha, por exemplo, pode ser só as pontas do seu cabelo, só as pontas dos fios. Alguns, algo misturado pelo volume, algo mais colorido, em cores mais chamativas, em cores mais opacas, também descolorido, por que não? Platinado, só um pouco mais claro, enfim, a gosto de cada um também. Quem por aí topa investir agora nesses detalhes coloridos, hein? E agora eu tenho uma indicação de cabeleireiro pra vocês, time. Sim, a minha cabeleireira especializada em cabelo masculino, que é a Dina Moraes. A Dina se especializou em cortes masculinos de uns 4, 5 anos pra cá, mas já tem 25, mais de 25 anos de profissão, é muito, muito experiente. Eu mesmo vou no salão dela desde 2011, 2012, por aí, já faz uns 9 anos, 9 anos e meio que eu corto o meu cabelo com a Dina. E vários estilos diferentes nós já fizemos, né? Meu Deus do céu, cabelo longo, bullets, cabelo moicano agora, morral, que a gente tá usando lateral raspada degradê, muita coisa a Dina já fez no meu cabelo. E além do corte em si, de cuidar do cabelo, né? De toda a parte de cuidados com o cabelo, agora a Dina lançou um novo serviço no seu salão, que é o visagismo humanizado. O que é o visagismo humanizado, cabelo? Meu Deus! Ó, é um serviço bem personalizado, onde ela vai sentar com você, né? Ela vai sentar com o cliente, conversar, entender o formato de rosto, entender o tipo de corte que o cliente mais gosta, qual é a pegada do estilo, do dia a dia, da rotina daquele cliente, suas principais aspirações e fazer uma análise em cima de tudo isso. Ela realmente faz um plano pra você montar aí o seu corte de cabelo, o corte de cabelo mais específico pra você, tá ligado? Dentro desse momento atual da pessoa, de acordo com o estilo, com os gostos, com as preferências, com o tipo de cabelo, com o formato de rosto, ela consegue conversar tudo isso muito bem. Então pra quem quiser conhecer no detalhe o trabalho da Dina, eu vou deixar aqui na descrição todos os contatos pra vocês, Timer. Passem por aí, pra vocês pegarem essa indicação. Fechado? Combinado? Não se esqueçam também de comentar por aqui quais das tendências que eu citei no vídeo de hoje vocês mais curtiram, vocês usariam aí pro cabelo cacheado ou ondulado. Falar também que muito em breve vai sair o vídeo dos cabelos afros, dos cabelos crespos pra 2021 também. Fica ligado! Muito obrigado pela companhia do vídeo de hoje e falar que aqui no canal da Má Chamada também nós temos vídeo toda terça, quinta e domingo, sempre às 11h15 da manhã. Então não se esquece de se inscrever e ativar as notificações, por favor. Até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri